E aí gente, eu sou a mais um Fala Terráqueos E o Jeff já está do meu lado fazendo micagens e tchauzinhos não sei mais o que E vamos o que para mais uma coleção Vagalume É isso aí, vamos ver qual o livro que ele nos trará hoje junto com o cachorro que está latindo lá fora Qual é o livro de hoje? Hoje nós vamos falar do livro chamado A Charada do Sol e da Chuva É mais um livro do Luiz Galdi Se passa no Rio de Janeiro em Paraty O que acontece? Esse livro está cheio de mistério, tem bastante aventuras e um pouquinho de romance O que acontece? Rita e Milena vão com seus pais e amigos, Cacá e Pedro, passam as férias aonde, aonde, aonde? Em Paraty Só que acontece, lá tem uma lenda dizendo que onde as crianças estão hospedadas Tinha um velho, como fala, a pousada era assombrada Por quê? Porque diziam que um tal fantasma de Manuel Maria assombrava lá a hospedaria E o que acontece? Porque ele queria, mas ele não fazia por mal Ele queria o que? Ele queria o tesouro Aí o que acontece? As crianças tentam procurar onde que está esse tesouro Só que tem uma charada nisso para descobrir onde que está esse tesouro A charada é o encontro do caminho da chuva que se encontra com o caminho do sol Vocês têm que descobrir essa charada no livro E aí, será que, tipo assim, descobrindo isso, sabendo a cidade vai deixar essas crianças Descobrir esse tesouro? Procurar esse tesouro? Porque o fantasma, quem só vê, é as crianças lá, os quatro Então é um livro muito uma aventura, muito legal e é gostosinho de ler E para vocês descobrirem qual é a charada, mas tá, vocês vão ter que ler o livro Ah, legal, vamos ter uma charada no livro É isso aí Bom, é isso aí, gente Então vocês procurem o livro, leem o livro Porque se descobrir a charada, conta para a gente, né? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam do livro É isso aí, gente É isso aí, ficamos por aqui Espero que tenham gostado Deixe seu like, seu comentário Tudo a gente fala sempre E a qualquer momento, voltamos com o quê? Fala, terráqueos!